Aí façam ele aí, os gamers de plantão, né? Porque com certeza eles apoiaram aí o Lula, né? Apoiaram aí o Lula e agora estão pagando o pato, né? Tem até um cara, tem até um gamer desses aqui ali no Discord, tá? Aqui na nossa aba de sugerir notícia, vocês podem entrar pra sugerir notícia. Tem esse cara aqui falando, né? Ele fez campanha pro Lula, né? Eu nunca ouvi falar, não sei quem é esse cara, não sei o que ele joga. Só vi que ele tá com um fonezinho aqui da Alienware, né? Deve ser patrocinado pela Dell, né? Pela Alienware. E ele falando assim, pô, se eu soubesse eu não tinha feito propaganda pro Lula, né? Eu tinha feito propaganda contra o Lula, né? E tá aí, cara, tá ligado? O pessoal gamer, né? O pessoal gamer tá aí. O pessoal gamer tá aí. Fizeram a tal da... Cara, assim, sinceramente, cara, eu particularmente, eu vejo que essa galera que fez campanha pro Lula ou fez campanha anti-Bolsonaro, a grande maioria deles, quase todos, a grande maioria desses jovens aí e tal, eles não fizeram por uma questão de tipo assim, que eles genuinamente acreditavam nas políticas do PT, mas eles queriam fazer a tal da sinalização de virtude, né? Que é tu sinalizar algo que tu não acredita, algo que tu não é, né? Porque vamos pensar assim, ó, vamos parar aqui. Esquece Lula, esquece Bolsonaro. Tem um lado que a mídia tá falando, que é a reencarnação de Hitler, que a pessoa é um fascista, que a pessoa é a pior pessoa do mundo. E do outro lado, tem o pai dos pobres, né? Que é a pessoa ali que vai fazer redistribuição de renda, todo mundo vai comer picanha e cerveja. Cara, esquece Lula, esquece Bolsonaro. Você escutando esses dois argumentos. Pra que lado você vai? E muitos desses jovens, muitos dessa galera que gosta de tomar ovo maltine e tal, muitos dessa galera, eles foram no viés da grande mídia. A grande mídia tá botando um dos lados como sendo um fascista, como sendo um torturador, como sendo a pior pessoa do mundo, e o outro é o pai dos pobres que vai distribuir cerveja e picanha. Cara, assim, na minha concepção, se eu não tivesse por dentro disso, se eu não tivesse conhecimento nenhum, eu automaticamente votaria no pai dos pobres, com certeza absoluta, entendeu? Então muitas dessa galera, esse aqui creio que talvez seja um caso, né? Ele tá falando aqui que ele se arrependeu de ter feito campanha pro Lula, né? Se arrependeu, mas tá ali, né? Se arrependeu, mas tá com fonezinho da Alienware, se arrependeu, mas tá streamando ali, provavelmente num cenário que vale 200 a 300 mil reais. Se arrependeu, mas naquela coisa, né, irmão? Eu falei pra você, essa parada dos streamers se arrepender, pra mim é... Assim, eu não vou dizer que todos eles foram levados, todos eles foram levados pela narração da grande mídia, tem muita gente ali que é mau caráter, né? E eu falo pra vocês, sabe essa galerinha que faz live stream? Eu estou falando sendo um cara que está fazendo live stream nesse exato momento. Essa galerinha que faz live stream aí, essa galerinha da gamer, quanto menos... Quanto mais difícil for a compra de um console, quanto mais difícil for a compra de um PC gamer, melhor pra eles. Porque o cara não tem condições de comprar um videogame. Ele não tem condições de comprar um PC gamer e jogar o jogo. Ele não tem condições de comprar um console e jogar o jogo. O que esse cara vai fazer? Esse cara vai pegar o celularzinho dele, vai acessar na Twitch, vai acessar o YouTube, e vai ver o cara jogando, vai ver o cara fazendo uma live. Então, quanto maior for a discrepância financeira dentro do Brasil, quanto maior for a discrepância de dinheiro dentro do Brasil, quanto mais pobre estiver, quanto mais pobre o pobre for, tá ligado? Melhor pra esses caras. E eu falo pra vocês, é por isso que eu não olho pessoas jogando jogos. Eu não olho pessoas jogando jogos. A não ser se... Pô, recorde de kills, você não vai acreditar nessa... Como fazer um combo isso, como fazer uma... Uma coisa pontual, sim. Mas, pô, cara, se eu quero jogar os jogos, eu abro a minha Steam aqui. Eu abro a minha... Pô, eu vou ali, abro a minha Steam. Pô, eu vou pegar a minha Steam aqui, vou pegar a minha Steam aqui, vou abrir ali a minha biblioteca de jogos, vou jogar qualquer um dos jogos que eu quiser. Pô, eu tenho só, sei lá, 700 jogos. Eu tenho só 700 jogos. É, daí o Nintendo Switch e tudo mais. Poxa, tipo assim, eu não vou... Eu não vou olhar ninguém jogar se eu posso eu mesmo jogar, eu mesmo ter aquela experiência. Entendeu? Só que pra muitas dessas galerinhas que faz live, eles sabem que a galera tá ali andando na corda bamba. O cara não vai ter dinheiro pra comprar um Xbox mais. O cara não vai ter dinheiro pra comprar um PC Gamer. Pra eles é maravilhoso, pra eles é ultra stonks. Entendeu? Então, tipo assim, nós temos... Eu vejo que tem dois viés, né? É o cara que foi fazer a sinalização de virtude, porque eu quero postar nas redes sociais que eu sou amiguinho do pai dos pobres, eu quero que todo mundo toma cerveja e come picanha, ou do fascista. Então, tem dois espectros, né? É a galera que fez a sinalização de virtude e a galera que é mau caráter. Tem duas opções apenas. Sinalização de virtude, querendo pagar uma de gostosão, e o cara que é mau caráter mesmo. Tem esses dois espectros, pra mim não tem meio termo. Pra mim não tem... Sinceramente, eu não vejo que essa galera foi enganada. Ai, meu Deus, foi enganada! É mesmo, irmão! É mesmo! Você não perdeu 15 minutos, né? Essa é a mesma galera que fala, não, mas o cara foi descondenado. Não, mas os pedalinhos não eram dele. O sítio, não. O sítio não era. O triplex, não. O triplex não era dele. Aí tu fala assim, não, mas tem aqui um processo que o Lula colocou contra a construtora pedindo 700 mil reais que ele já tinha pago de parte do triplex. Ele pediu o dinheiro de volta. Ah, não, mas não era dele o triplex. Não, não. Beleza, o triplex ainda não era dele porque ele não tinha terminado de pagar as prestações. Mas ele já tinha pago 700 mil reais do triplex. Não, não. Isso é fake news. Não, peraí. Tem um processo que o Lula abriu contra a construtora pedindo 700 mil reais de volta. Isso é aberto? É público? É uma informação pública isso? Não, mas veja bem. Eu acho que isso aí é fake news. Então tu conversa com a galera. Então tu conversa com a galera e a galera fica naquela pilha de tipo, poxa, não, não. O triplex não é dele. O sítio não era dele. O desvio da Petrobras não foi. Petrolão. O Debrecht. JBS. Não, não. Isso é tudo. Isso aí é fake news. Sabe o que é verdade? É que Bolsonaro é o amante de Satanás. Porque eu recebi no Zap falando que Bolsonaro fez pacto com o Satan. Isso eu acho que é verdade. Isso eu acho que é verdade.